Olá pessoal, tudo tranquilo? Bom, então vamos para esse vídeo aqui, hoje um vídeo diferente, eu vou ensinar uma técnica de clipper overcomber. Então já assenta o dedo no like e vamos para o vídeo. Então pessoal, vamos começar usando a nossa máquina e aquele pente tradicional que vem nas máquinas de corte aí da UAU, ok? Eu seguro ali a minha máquina ao contrário e coloco o pente posicionando ele mais ou menos num ângulo ali de 45 graus para deixar a graduação do cabelo do degradê para fazer aquela paredinha ali bem feitinha. Lembrando que esse corte aí do nosso cliente, do nosso amigo Arthur, ele tem muito cabelo, muito cabelo mesmo, é um cabelo bem grosso e aí ele dá bastante trabalho para fazer isso aí na tesoura. Então eu uso bastante essa técnica no cabelo dele e é importante você sempre entender e ter a percepção de que cada cabelo, às vezes, é necessário uma técnica diferente, ok? E ali eu vou usando, você vê que eu posiciono, eu seguro os meus dedos ali ao contrário, você vê que eu estou pegando o pente em uma posição diferente para me ter o ajuste ali naqueles meus dedos na parte de trás, ok? Ali eu estou mostrando mais ou menos onde é que eu ainda vou tirar, ó, tirar todo aquele excesso de cabelo ali daquela aresta para ficar bem conectado, ó. Bom, a história desse pente aí estava em um workshop em 2016, janeiro de 2016, e eu ganhei esse pente aí em um sorteio que o Alan Calisto, ele fez um sorteio lá em um evento de uma perfumaria, eu estava lá participando e eu ganhei esse pente e até então ele é um fiel escudeiro aí. Esses dias a gente até se reviu, né? Eu vi ele novamente aqui no workshop em Teresina e eu guardo com muito carinho esse objeto aí. Sempre uso ele para fazer essa técnica aí, ó. E aí eu vou limpando, tirando toda aquela parte escura, ó. Tirando todos os detalhes. Bom, se você é um barbeiro iniciante, coloca aqui, eu sou barbeiro iniciante. Ou se você é um barbeiro que já trabalha, coloca, eu sou barbeiro. Ou se você é um dos nossos espectadores aqui que acompanha o nosso canal, coloca aí, eu sou espectador. Isso é muito importante a gente saber, né? E aí as pessoas comentando o nosso vídeo também, ele dá um engajamento. E assim o YouTube entrega mais, certo? Continua aí trabalhando na parte de trás, ó. Você vê que a nossa graduação ficou bem legal. Eu não coloquei aí a parte do degradê, pois é um degradê que a gente normalmente faz aí daquela forma, né? A gente vai trabalhando do pente 1,75, 1,5 e 0. Trabalha ali, ó. Você vê que tem aquela barreirinha ali ainda, ó. Eu olho. O espelho aí é nosso aliado. Eu mostrando aí onde tem essa barreirinha, ó. Eu preciso tirar isso aí, ó. Eu vou lá com o pente. Agora minha máquina vai trabalhar com o pente de forma diferente. Eu vou usar ela de baixo para cima, ó. Ao invés de pegar ele na lateral ali. Olha lá, ó. Trabalhando, ó. E daquela forma ali eu vou deixando a parede bem retinha no meu cabelo. E aí eu tenho um resultado bem interessante, certo? E aí tá o nosso resultado final. Espero que vocês tenham aprendido aí através dessa técnica. Se você gostou, já senta o dedo no like. E é nóis. Assiste o próximo vídeo. E aí